E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Drops Unity 3D. Dessa vez pra responder mais uma dúvida que surgiu aí durante as lives do canal, que eu tô me esforçando o máximo possível pra fazer lives juntos com vocês todas as sextas e sábados a partir das 19h. Eu até travei aqui pra eu poder falar, mas por volta das 19h, 19h20, 19h30 no máximo já vai estar começando a live aqui. E é uma live de bater papo, sempre deixo o unit aberto pra caso surja alguma dúvida do pessoal que tá acompanhando a live e queira que eu responda, ou tenha alguma coisa que a gente pode até o chat mesmo ajudar, o pessoal que tá na live ajudar a gente a tentar responder. Qualquer dúvida a gente tá com a unit aberta, mas fora isso, pra bater papo, pra rir, pra contar história, contar piada, seja lá o que for, a gente se diverte muito aí durante as lives do canal. Quem participa das lives, comenta aí pro pessoal poder entender mais ou menos o que a gente faz. Foi umas bizarrices, tipo esse buraco que a gente fez aqui, ó, na montanha aqui, ó, isso aqui foi fruto das lives também, tá? É uma dúvida que tiveram lá de live, a gente respondeu como é que fazia, não é o ideal, né, porque o unit faz essas doideiras aqui dentro do terreno dele, mas depois você pode modelar alguma coisa aqui por cima e fazer uma caverna, entendeu? Coisas simples assim, a gente consegue responder durante a live tranquilamente. E uma das dúvidas que surgiu durante a live, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, foi sobre um dos participantes lá da live, que infelizmente eu não anotei o nome por preguiça, era duas horas de live, eu não ia, né, preguiça. Mas basicamente perguntaram o seguinte, né, que ele tá com um projetinho dele, que ele fez pra um jogo de tiro, beleza? Quando ele tava compilando aqui dentro da Unity e pra Windows, o projeto se comportava normal, a mira funcionava direitinho com a configuração que ele fez, ficava muito legal, mas quando ele fez essa compilação pra Android, sem mexer em nada da configuração que ele fez, a mira ficou diferente, não ficou tão sensível ou até mais sensível, não sei, ficou diferente do jeito que a mira tava se comportando dentro do Windows, né? Ele perguntou então como é que ele poderia fazer pra configurar essa variável que ele criou lá dentro, pra poder ela se comportar diferente quando eu estivesse compilando pra o Windows e quando eu estivesse comportando pra o Linux, né? Ou no caso pra Android, Android é Linux, mas tá, pra Android, pra ter esse comportamento diferente, que ele precisava desse artifício, né? Então, beleza, eu expliquei pra ele durante a live, mas eu vi que eu nunca expliquei isso no canal em si, né? Eu já falei como compilar pra Android, mas nunca mostrei, por exemplo, como você faz uma compilação condicional, que é o que eu vou estar mostrando pra vocês hoje, onde dependendo da plataforma que você tá compilando, o seu sistema pode se comportar de maneiras diferentes, né? As variáveis que você tem dentro do seu jogo, a forma, até mesmo como pode ser disponibilizado aí os layouts na tela, tudo aquilo que você for fazer via código, tem como você compilar de formas diferentes, ou até chamar cenas diferentes também, a gente pode fazer isso, mas tudo aquilo que for via código você consegue dizer pro compilador como ele vai fazer as coisas, dependendo da plataforma que a gente tá atendendo, tudo isso através da compilação condicional, beleza? Então, é uma propriedade que você vai ter que colocar dentro do seu script, já tô até aqui com o script do personagem aberto, né? Nosso querido Visual Studio Code, já vim aqui direto pra função Start, e eu quero fazer isso aqui executar na primeira vez que o código executar, já quero fazer alguma coisa diferente aqui, dependendo se eu estiver compilando dentro daqui da nossa própria unit, ou numa outra plataforma qualquer, que eu consigo compilar aqui no caso, é o WebGL 5 e mostrar pra vocês o resultado da compilação, tá ok? Sempre quando você quiser fazer essa compilação condicional, né? Que é basicamente dizer pro compilador aqui, você não tá compilando a linguagem em si, você tá usando um recurso da linguagem do C Sharp, que é você definir trechos do código onde o compilador pode executar o código ou não, porque até pra explicar, né? O mais básico de tudo, né? Quando você escreve um código em C Sharp, quando você executa ele aqui na Unity, basicamente o processo que a Unity faz é chamar o compilador que vai pegar linha por linha do seu código e transformar ele de C Sharp pra uma linguagem que o computador entende, né? Vai transformar pra binário, vamos ser bem simplistas aqui. Não é basicamente isso que ele faz, mas pra ser simples, vamos falar justamente isso. Ele vai transformar suas mesmas ações aqui, por exemplo, ó. Eu tenho aqui essa variável submerso recebe falso. Ele vai criar uma forma de alocar um endereço de memória e fazer com que esse endereço de memória receba o valor falso, que pra ele pode ser 0 e 1, vamos pensar assim, beleza? Então é isso que o compilador faz. Ele cria um endereço de memória, ele faz todas as linhas de código que você tem aqui, ó, e transforma ela num código gigante que vai passar dentro do seu processador e ele vai executar aquilo que tá definido nas suas linhas de código aqui, né? Linha por linha, no seu código lógico aqui, na sua estrutura lógica aqui de dados, beleza? Então é basicamente isso que o compilador faz. E você pode definir trechos do seu código onde o compilador pode ler ou não aquele código, beleza? Ele pode simplesmente ler, ou num if else da vida, né? Num if da vida ele pode não ler aquele trecho de código e não executar ele consequentemente a partir de uma determinada condição que você definiu, beleza? Então é basicamente assim que a gente vai trabalhar. Eu vou vir aqui dentro da nossa void start, porque ela vai executar a primeira coisa aqui dentro do script do personagem. Vamos fazer o seguinte, se eu estiver compilando pra Windows, eu quero que o personagem fique de um tamanho. E se eu estiver compilando pra qualquer outra plataforma, no caso aqui vai ser pra web, né? WebGL, eu quero que ele fique com outro tamanho. Vamos mudar a escala dele. Pra gente fazer essa configuração pro compilador entender, a gente não vai usar o if normal. A gente vai usar aqui, ó, o tralha if, beleza? O tralha if, ele não abre e fecha com chaves. Ele não faz isso. Ele abre com o tralha if e ele fecha o trecho de código que pode ser compilado ou não com um end if, tá bom? É bem diferente até pra gente entender que esse código aqui não é um código em C Sharp. É um código pro compilador. Ele é em C Sharp, mas é pro compilador entender. E a condição que a gente vai utilizar aqui são palavras reservadas, né? Palavras reservadas, tá difícil de falar. Que já existem dentro da Unity pra poder definir justamente pra qual plataforma que você tá compilando, né? Pra você fazer essa jogada. Mas você pode criar suas palavras reservadas aqui também, beleza? Essas palavras são os defines. Eu vou até abrir aqui a própria documentação da Unity, né? Que ele já ensina um pouquinho como é que faz essa plataforma depend compilation. Onde ele tem as defines diretivas pra cada plataforma a gente poder tá executando, né? Pro teste que eu fiz aqui já até deu uma olhadinha qual que era a palavra reservada aqui do Windows, né? Mas a gente tem aqui pra todas as formas que a gente pode compilar os nossos projetos, ó. Tem uma palavrinha reservada pra ele, ó. Tem em função do Unity Editor, mas pode ser o Unity Editor no Windows, no Mac OS, no Linux. Posso tá compilando aqui, no caso, igual eu tava selecionado ali já, né? No Windows Standalone, aqui, né? Isso aqui é o Standalone do Windows, do Linux, pra iPhone, pra Android, PS4, Xbox, Lumine. Não sei o que é Lumine. Mac Leap OS Plataforma. Magic, né? Leap OS Plataforma. Taizen. Tem várias e várias, várias coisas aqui. Se eu vou ver, tem até... Aqui, o WebGL, que é outra que eu vou tá utilizando. Então, se eu fizer um if pra essa palavrinha aqui, ó. Por exemplo, ó. Win, Standalone, Win. Ó. Vou vir aqui, ó. E só vou colar esse cara aqui. Eu poderia, no caso aqui do Visual Studio Code, eu posso só dar um Ctrl Espaço aqui, que ele também vai ter esses caras, tá? Dentro do Define, eu venho aqui, digito Win, ó. Ele já vai ter aqui o Unity, o Window, o Standalone. Aqui pra gente já dentro do AutoComplete. Mas se eu não soubesse, eu teria que olhar aqui na documentação da Unity pra poder pegar justamente esses caras. Eu posso fazer isso tanto pra qual plataforma eu tô compilando, como também pra qual versão da Unity eu tô compilando. Ele trabalha nesse formato aqui, ó. Unity. O X, que é o número dela. Por exemplo, essa aqui seria a Unity 2020. O Y aqui é o .3. Aí você pode botar um Or Newer, pra ele ser qualquer versão da Unity 2020.3 ou mais recente. Aí ele consegue compilar aquele código. Porque você pode separar isso também. Dependendo da máquina que você estiver compilando, né, da Unity que você estiver compilando, você pode executar um texto de código ou não, quando você quer fazer um projeto que seja legado pra outras versões da Unity. Beleza? Então é assim que ele vai estar funcionando aqui dentro, pra quando você quiser compilar pra diferentes versões da mesma Engine, da mesma Unity. Beleza? Então tá aqui. Eu fiz isso aqui pra conduzir o Unity Standalone. Vamos colocar o nosso código aqui dentro, ó. Ele só vai executar esse código se eu estiver executando pra Windows. Aí o que ele vai fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar o negócio básico que eu falei pra vocês. Eu vou vir aqui em transforme.localScale. Vai receber vector3.1. Eu vou multiplicar por 2. Ele vai ficar gigante. Beleza? Vai ficar o dobro do tamanho que ele tá ali na tela. E se por acaso eu tiver... Aí você, ó. Tralha. If. Vamos dizer que eu esteja compilando agora aqui pro Unity WebGL, né? Eu vou usar o autocomplete aqui pra me ajudar. É... WebGL... Eu não vou ter aqui, né? Porque eu já tô com a plataforma selecionada que é a Windows, né? Eu tenho que vir aqui no código mesmo e copiar pra cá, ó. A gente vem cá e copia, então, o Unity WebGL. Cadê ele? Aqui, ó. Unity WebGL. Vai ser esse outro código aqui, ó. Beleza? End if, pra gente não esquecer. Faltou a tralha. Mais importante. Ah, aí. End if. E aqui eu coloco, então. Se eu tiver compilando pra WebGL, vai ser diferente o tamanho que ele vai ficar, né? Eita, ferro. Eita. Estraguei o código aqui. Ctrl-Shift-Z. Aí. Vou só dar uns tabs aqui. E se for por isso aqui, eu vou dividir por 10, pra ele ficar menor, tá bom? Só pra gente ter essa diferença aqui de tamanho no personagem. Então, eu salvei. Quando eu der o Playstation aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai comportar de uma forma. Só. Por mais que esteja aqui o código do WebGL por último, vocês vão ver que ele vai ficar com o tamanho do vezes 2. Ele não vai executar essa linha de código aqui, porque aqui que eu tô compilando pra Windows, né? Por mais que eu esteja compilando dentro da própria Unity, né? Mas eu tô compilando o código pra Windows. Dentro do meu compilador lá vai estar escrito essa referência pra mim. Então, eu tô compilando o código pra Windows. Beleza? Ele ficou grandão porque ele só executou essa linha aqui do standalone Windows, né? Que eu tô compilando pra Windows aqui. Se eu vier agora aqui em Build Settings e mudar pra gente poder compilar pro WebGL, que é a outra plataforma que eu consigo suitar aqui, né? As outras eu não tenho nada instalado ainda pra poder fazer essa Switch, mas eu tenho que... Por exemplo, é possível compilar na Unity, né? Pra TVOS, pra Play 4, mas só que eu preciso da licença pra poder fazer isso, tá? Licença de Publishing, a gente não tem e é caro. Ou se a gente não ganhar da Sony, né? Então não tem jeito. Pra iOS também eu não tenho porque eu tenho que instalar isso aqui da Unity Hub. Eu não instalei. O Xbox eu não sei o que tem que fazer, mas também não tem aqui no meu contador. O que eu tenho é Android WebGL. Pra mostrar pra vocês é WebGL, infelizmente. É o que a gente tem. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um Switch Plataforma. As leções mais recentes da Unity, você tem que fazer isso. Você tem que trocar a plataforma que ele tá compilando pra poder funcionar o seu código. Ele vai fazer essa bagaça aqui pra gente. Demora um pouquinho. Já tá lá o Buzz for... To travel... Alguns segundos. É só esperar. Beleza, ele já apareceu aqui a opção pra gente poder buildar. Vou dar aqui um Build in RAM. Vou salvar aqui na pastinha... Opa, Assets não. Senão vai sujar meu código aqui tudo. Vamos salvar aqui na pasta do Executáveis que eu já tinha criado antes. Ele vai compilar o nosso projetinho. E a gente vai ver que eu fiz aquele código, né? Pra quando tá dentro do Windows, executar de um jeito. E pra quando tá dentro da WebGL, executar de outro. Aí é uma compilação condicional. Se você quiser fazer isso pra Android, aí é só usar o Define aqui do Android, né? Esse aqui é o Unity Android. E ele vai fazer esse teste pra você na hora que estiver compilando. Ele vai saber qual linha de código ele vai mandar executar ou não, tá bom? Ele vai transformar isso aqui num código que o computador entende ou não. Vai passar por cima, caso não seja o que ele quer. Beleza? Vamos só esperar um pouquinho aqui pra ele terminar de compilar. Já tá quase lá. Ou não. Tá parado ali. Vamos, Unity. Acelera, meu filho. Mil Milhão de Anos Depois Aí! Finalmente! Acabou! Meu Deus, que demora! Mas tá aqui. Finalmente a gente vai poder ver como é que ficou o Unity WebGL. E olha como é que ele ficou pequenininho. E viva! Te odeio! O WebGL, que demora! Mas tá lá. É o mesmo jogo compilando aqui em plataforma diferente. Uma bosta esse negócio aqui. Porque ele não traz a textura. Mas tudo bem! Deu pra gente ver então como é que o jogo ficaria aqui. Se eu compilo ele pra WebGL. Qual que ele define. E se eu venho aqui. Agora eu vou suitar a plataforma de novo aqui. Vamos compilar pra Windows. Porque Windows eu sei que é rapidão. Windows não... Não tem demora não. É só o tempo mesmo dele fazer isso aqui. Essas bagaceiras. E aí vai demorar? Porque eu falei que ia ser rápido. Mas a gente vê... E aí beleza. Eu só aperto agora aqui no Build e RAM. Vamos selecionar de novo aqui a mesma pastinha. Já na executáveis. A gente vai ter um do lado do outro aqui. O Unity executando o WebGL. Onde o nosso Bubsy ficou minimalista. Pelo mínimo que a gente pode dizer. Ele ficou minimalista. E na outra plataforma ele vai ficar com o tamanho normal. Beleza? Ou melhor. Vai ficar com o tamanho dobrado. Porque a gente definiu lá. Quando for pra Windows. Ele vai duplicar. Truplicar. O tamanho. Triplicar. Nem sei que tamanho que eu coloquei lá. Mas vai ficar diferente. Então. Assim você pode estar utilizando. Pra poder... Dependendo da plataforma. Você fazer a sua compilação. Com as variáveis do jeito que você precisar. Você vai estruturar elas dentro de um bloco. No caso que eu botei no start. Mas poderia até... Se na hora que eu estou declarando aqui as variáveis. Poderia funcionar. Beleza? Mas tem que lembrar. Que ela só vai ser visível. Pra quem está vendo isso. Naquela plataforma em si. E aqui compilou o Doiunt. E o Bubsy ficou gigantesco. Beleza? Vamos ver se consigo chegar até no mar ali. Eu acho que não. Acho que ele não vai deixar eu chegar no mar. Que pena. Eu não vou chegar no mar nunca. Vai lá. Ele não vai conseguir subir aqui. Vai, vai, vai. Eu sei que você consegue. Eu confio em você. Não vai. Não vai, não vai, não vai. Ele ficou gigante. Aquela variável lá que controla se ele está no chão ou não. Nunca está batendo no chão. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Meu Deus. Está preso. Coitado. Tadinho. Mas vocês viram. Dependendo do define que eu coloquei aqui. Vou fechar. Só para a gente poder ter a visão normal aqui da situação. Dependendo do define. Ele vai entrar dentro de um código ou não. Ele vai compilar um código ou não. E é isso. Basicamente o que eu queria estar mostrando para vocês. Espero que seja útil esse código aqui para quem quiser. Tiver tendo esses problemas. Dependendo da plataforma. Quer dizer que o seu sistema, o seu jogo se comporte de uma maneira diferente ou outra. As variáveis do seu jogo e tudo mais se comportam de uma forma ou de outra. Essa aqui é a forma mais tranquila de você fazer isso. Beleza. Você não precisa ficar comentando código ou nada do tipo. Vai ficar tudo aqui registrado para você. E você compila. Só mudando a plataforma já vai funcionar. Tranquilo. De boa. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa por favor. Não deixe de comentar. O comentário de vocês é importante por demais. Abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!